Eleição do proto-fascista e avanço de votos nulos e abstenções são um recado do povo não compreendido pelas esquerdas? Totalmente. A extrema-direita, de características fascistas, eles se apresentam como sendo inimigos do neoliberalismo, da política globalista, até porque eles são nacionalistas, eles não são inimigos de nada disso, mas eles se apresentam assim. E eles acabam conseguindo o apoio do povo. Agora, a esquerda não. A esquerda quer se apresentar como sócia da porcaria neoliberal. Você vê toda a mobilização, apoio ao Dória. A esquerda apoia o Dória. Alguém pode imaginar um negócio desse? Não precisa imaginar porque aconteceu. Mas se não tivesse acontecido, era difícil de imaginar. Quer dizer, a luta popular é contra o Dória, é contra esse pessoal, e vai acabar caindo. E a esquerda vai cair junto. Com a frente ampla, e tem até agora a frente amplíssima. Tem a ampla e tem a amplíssima. O que é 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 o que Obrigado.